quando o chico só complementando a questão da segurança na moto a questão do freio a disco hoje em dia se você for comprar qualquer bicicleta seja em loja seja em site a grande maioria já vem com freio a disco lógico que tem também o freio a disco que é a cabo e já tem freio a disco também hidráulico para bicicleta e na moto eles ficam com essa petica de não querer colocar freio a disco não melhorar a segurança a mesma coisa se encontra também no led é certas em led farol e led já é uma tecnologia que qualquer lâmpada você for comprar hoje em dia seja pra casa seja pra qualquer coisa é led porque o led é mais econômico esquenta menos dura mais e não é uma tecnologia que tá não é uma tecnologia que você cara na tecnologia inovadora que tipo você a essa tecnologia chegou agora é absurdo de caro então não vamos colocar não para não encarecer demais não é é coisa simples que as montadoras não coloca simplesmente por uma skinharia mesmo a gente só vê a gente só só vê esse tipo de coisa no brasil porque nos outros países toda a tecnologia pode ser mais inovadora que for ela já chega rápido na moto e aqui no brasil ele fica com essa coisa de e não colocar e ficar inventando historinha é mentira é realmente absurdo só no brasil mesmo que aceita isso é porque até mesmo a questão da da dos faróis e lâmpadas e led se você for em qualquer site de compra uma lixpress mesmo da vida se você vê lá o valor de um farol em led de uma seta em led é um valor ínfimo que você olha para mudar esse é esse valor vamos dizer assim acho que um bloco da frente grande completo com aqueles farol em led com que eles botam como é que eu vou fazer aquele com projetor que joga aquele canhão de led se você olha aqui na aliexpress é barato aí você quer dizer que a montadora não consegue produzir esse tipo de material com preço até mais baixo do que é vendido no aliexpress essa questão santos essa é um beijo santos a questão do do freio a disco nas motos vocês mesmos deram as é os comentários no vídeo que eu lancei hoje sobre o freio a tambor numa moto que foi o comentário de um motoboy inscrito meu aqui osvaldo que eu mando meu beijo para osvaldo aí que é trabalhador das duas rodas ele deu o relato dele e muitos de vocês citaram exatamente isso hoje com 1.500 reais você compra uma bicicleta que tem freio hidráulico freio a disco aí vai ter sempre alguém dizendo ah mas como é que você vai comparar uma moto com uma bicicleta ué o que que tem proporcionalmente aquele freio está dimensionado para uma bicicleta então se um freio a disco é dimensionado para uma bicicleta na proporção do peso da relação peso potência da bicicleta que é por tração humana né proporcionalmente porque não colocar um freio a disco pelo menos na roda dianteira ou nas duas não é argumento que muitos inclusive o que me envergonha trabalhadores das duas rodas mas se botar freio a disco vai ficar mais caro mas é isso é exatamente isso santos o brasileiro é um povo que aceita o espelhinho desde 1.500 cara continua dando espelhinho que aceita tá tudo certo a gente é muito a gente nós somos um povo muito pacífico eu não tô dizendo para sair quebrando tudo não mas a gente é muito pacífico existem formas não agressivas é o pacífico que eu falo é passivo pacífico passivo de aceitar qualquer coisa pacífico de não questionar e não na questão agressiva tá galera pra vocês não pensar que eu tô dizendo ah bola pra rua que chuta lata não é isso não é não ser passivo pacífico tem que tem que aceitar tudo caninamente aceitar o espelhinho vamos acabar com isso rapaz os japoneses botam aqui moto bosta para vocês também vamos parar de ficar pensando que japoneses traz moto com qualidade mas da mesma forma que eles empurram para vocês um monte de porcaria entendem e a pop sendo uma moto excelente do jeito que é e eu repito é a moto do trabalhador brasileiro muitas pessoas elas compram a pop porque não tem dinheiro e não daquela forma cretina que a ronda diz que é porque sai da bicicleta e compra a pop isso é uma mentira é uma mentira as pessoas compram pop não porque saem da bicicleta e vão para pop não compram pop porque não tem dinheiro e eu citei o caso do menino lá que fez o financiamento que muitas pessoas acharam que era consórcio né não é um financiamento o menino fez um financiamento dando entrada de três mil e quarenta e oito prestações de seiscentos reais uma pop cento e dez e aceitou isso de boa e ainda achou que os três mil iam pra onde ele calculou vinte e oito mil e oitocentos está aí os três mil ele não mas os vinte e oito mil e oitocentos tá incluso a entrada eu disse como assim rapaz e os três mil velho vinte e oito mil e oitocentos é a prestação e ele ficou quieto velho porque ele não fez a conta mas foi lá e comprou então são pessoas que não tem condição que realmente além de serem pessoas humildes que não tem conhecimento realmente gente eu sou empático por isso dá raiva dá mas a gente tem que ter empatia porque as pessoas são enganadas e ainda assim você acha que que essas pessoas saem da bicicleta e vão comprar pop isso é a conversa que a ronda quer que os outros enganem vocês e todos eles seguiram esse papo os que estavam lá com exceção de um que não falou isso mas todos os outros seguiram o script lá da ronda que a ronda não obriga ninguém a falar não tá todos eles seguiram lá falando ah porque a maioria das pessoas saem da bicicleta e comprou a pop isso é mentira a canalice mentira é o argumento da ronda ronda a ronda ela vai ela ela argumenta qualquer coisa que ela quiser para empurrar uma moto que que vai dar lucratividade para ela sem botar um freio a disco pelo menos na roda dianteira pelo menos isso porque gente se a pop tivesse pelo menos uma evolução de segurança eu ia dizer poxa não ia ter crítica em relação a a a segurança só da a gente ia dizer assim poxa merecia um abs né mas não ia ser esse reboot todo que tá que rolou porque a maioria das motos hoje de baixa cilindrada do brasil a maioria esmagadora não tem abs galera então mesmo que eu levantasse essa bola apontando o dedo para um outro criador de conteúdo outros eu iria falar sozinho eu ia ficar muito mal porque eu apontando o erro de um um ou dois ou dez de forma exagerada pô tio chico porque que você também não reclama das outras montadoras que você indica que não tem a maioria não tem freio abs aí eu ia botar meu rabo entre as pernas e dizer poxa realmente eu tô brigando para que tenha abs que eu faço essa briga muitos anos mas seria errado de eu apontar o dedo para para várias pessoas verdade mas não foi esse o caso ali a maioria normalizou o freio a tambor na roda dianteira ainda defendeu teve gente que defendeu entendeu e defendeu de forma cínica isso é errado é normalizar o que tá errado não é certo isso se a ronda tivesse colocado pelo menos uma um quesito de segurança por gente dizer pô velho eu já gosto da pop os caras botaram freio a disco melhorou agora vamos batalhar para botar freio a disco na traseira aí qual seria o foco seria na falta da embreagem beleza todo mundo ia ficar assim pô tirou embreagem tal mas ia ser aquela coisa assim a gente ia ficar se resumindo na piada da troca de adesivos vocês concordam a piada seria só essa eu ia fazer galhofa aqui da falta de a de criatividade da galera ficar falando de adesivos cabriocráticos e cores inoxidáveis mas o negócio foi muito mais grave porque que deu esse reboot todo na internet do da bolha motociclística porque teve gente cretina defendendo freio a tambor e a maioria deles defendeu por isso que deu reboot aí vem um e outro dizer não não eu sou mensageiro aí o outro disse não quem está apontando é que tá errado não quem está aí querendo dar invertida em mim né porque eu fui o único que apontou aí todos eles todos os cretinos jogando querendo dar invertida em mim eu sei que eu tô certo eu tô de boas porque eu defendo sempre o abs eu tô aqui sempre defendendo eu não sou cínico eu não sou cretino eu não sou mensageiro de montadora nenhuma então eu tô aqui ó há muito tempo defendendo eu não fujo dos meus valores nunca fugi e esse é o ponto por isso que a galera ficou louca porque por isso que as pessoas foram para cima de alguns criadores e eles sequer tiveram a honra tês de dizer assim pô errei realmente eu não devia ter defendido isso não eu sou mensageiro aí os outros ou amiguinho você tá quem está lhe apontando é é tem telhado de vidro eu tenho mesmo fui eu sou o martelo eu tô dando martelada em prego que se destaca claro prego que se destaca tomar martelada eu sou o martelo e eu tô aqui exatamente para acabar eu sozinho tô aqui eu não sou dom quixote não porque eu tô fazendo a minha parte dom quixote não faz nada tá lá lutando contra moinho sozinho na mente na mente louca dele eu não eu tô fazendo a diferença eu faço um rombo anual de 24 milhões de reais na ronda só arrancando os caboclo do consórcio eu sei o que eu faço eu sei números valores eu não sou dom quixote não todo dia eu tô aqui ó conscientizando as pessoas essa é a diferença então eu sou o martelo sim só que eu não vou ficar passando pano para ninguém e muito menos para montadora sem colocar algo que realmente beneficia o condutor bicho moto é o veículo mais perigoso da via galera a gente tá falando de vidas nós estamos falando de vidas de pessoas pais e mães de família aí eu fico pensando em cada um cretino daquele que tava lá porque que não dá uma pop com freio a tambor para mãe deles para andar em cima dessa desgraça um cadê que a mãe de cada um deles ou pai vai andar numa moto dessa oferece para ver se o filho ou a filha ou sobrinho ou sobrinha ou um parente qualquer porque que não bota eles não vão botar entendeu porque pimenta no fufu dos outros é refresco e aí 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 e aí